Bom, e aí pessoal, tudo bom? Bom, nesse vídeo vai ser mais um vídeo vlog porque eu gostaria de compartilhar algumas coisas que nesse ano de 2019 eu passei que uma das coisas que eu passei foi que o meu site foi hackeado Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda Bom, nesse vídeo eu não vou gravar um vídeo assim ah, coitadinho e tudo mais mas é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês eu não vou fazer um vídeo assim, eu vou evitar ao máximo ter cortes ou algo do tipo mas eu vou gravar um vídeo mais pra bater um papo com você, tá? Não vai ser um vídeo de estratégia nem outra coisa do tipo mas sim um vídeo mais de vlog com mentalidade, tá? Eu percebi que muita gente que começa dentro do marketing digital durante esses mais de dois anos e meio aí quase três anos trabalhando pela internet eu percebi que muitas pessoas começam com uma mentalidade um pouco limitada, digamos assim porque assim, o primeiro tropeço que acontece com ela, ela já quer desistir pessoal, como eu falei pra vocês no começo desse vídeo aí o meu site foi hackeado sim, ele foi totalmente hackeado assim praticamente tiraram o meu site do ar, colocou lá uma tela preta no qual foi hackeado e muitas pessoas estavam falando que o meu site estava redirecionando e outros sites e tudo mais, né? e na verdade, o que aconteceu é que ele foi hackeado e depois pra poder voltar, né? ao início, eu tive que zerar todo o meu site eu deletei todos os meus arquivos dentro da hospedagem enfim, eu zerei totalmente e por isso, no vídeo passado, eu gravei um vídeo falando um pouco mais sobre como você zerar o seu site porque eu falei, cara, eu vou passar isso também pra galera eu vou explicar como, sei lá, quem sabe, né? alguém quer zerar o seu site, o seu blog, né? então eu vou ensinar essa pessoa a fazer isso aí eu peguei, ensinei lá, gravei o vídeo fiz da minha tragédia uma forma boa pra explicar a pessoa, né? eu não me abati, sabe? isso acontece tem uma outra pessoa, né? que tem também a hospedagem do site ficou bem chateado, sabe? chegou até a chorar e tudo mais só que eu penso a questão do seguinte eu tenho já minha mentalidade trabalhada dessa forma e por isso que eu não me abati tanto porque até mesmo, eu já tenho mais de dois anos aí trabalhando pela internet então, de certa forma, eu poderia estar mais apegado com o meu site e essa outra pessoa, acho que não faz nem três meses, seis meses que tá com o site, já chegou a chorar e tudo mais, né? eu entendo que foi um bom, um trabalhão ter feito o site lá da mesma forma que eu tive também e por isso que é muito importante, pessoal, que é você ter essa mentalidade quando você trabalha, que vai ter dificuldades ao trabalhar pela internet ou até mesmo vai ter pessoas que vão estar xingando você irão ter pessoas que irão estar torcendo contra você irão ter pessoas que vão entrar hackeando o seu site então, assim, a grande probabilidade de dar errado é muito alta, pessoal isso é... você tem que ter em mente nisso daí a partir do momento que você entra trabalhando pela internet você acha que, ah, eu vou entrar na internet e ganhar milhares de reais não vai acontecer nada comigo isso vai ser uma grande enganação pra sua mentalidade, tá? isso é uma mentalidade incorreta, na verdade muita gente aí entra dessa forma pensando que vai dar tudo certo eu falo, galera, opa, 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 calma aí não é dessa forma que acontece, tá? pelo contrário, você vai acabar enfrentando muitas coisas que irá fazer você desistir trabalhar pela internet só que o que vai te manter trabalhando constantemente na internet é a sua persistência, a sua disciplina, a sua perseverança e a sua resiliência essas coisas que você terá durante essa sua caminhada na internet isso é muito importante porque é isso que vai te fazer continuar trabalhando, tá? durante esses dois anos e meio aí, mais de dois anos e meio trabalhando pela internet eu já vi milhares de pessoas desistindo de trabalhar pela internet por exemplo, tem um camarada lá que comentou eu tava comentando lá num canal de um colega meu aí de marketing digital e comentei num comentário de uma pessoa falando assim, ah, você também dá dicas aí na internet só que você também tenta vender com vários links aí no seu canal no YouTube aquela pessoa não vive do canal de marketing digital pelo contrário, ela explica, ela dá dicas na internet sobre determinados assuntos de marketing digital só que ele tem outros canais de nicho como da mesma forma eu tenho também eu tenho outros canais de nicho que, tipo, assim, eu vendo por eles esse canal aqui é mais pra ajudar vocês, tá? eu poderia muito bem desistir desse canal falei assim, cara, tem muita gente reclamando, tá dando muito trabalho eu vou parar com isso e vou ver apenas meus canais de nicho só que a minha mentalidade é que existem outras pessoas que não tem essa questão de ficar apenas se fazendo de coitadinho mas sim, querendo aprender e eu, sendo uma dessas pessoas que tá querendo ajudar essas outras pessoas a começar como eu comecei no início eu tinha muitas dúvidas como começar, como dar o primeiro passo como construir uma estrutura que dá certo realmente trabalhando pela internet então, dessa forma eu tenho esperanças de ajudar pessoas desse tipo porque até mesmo uma das coisas que eu coloco na minha vida o lema que eu levo é tornar o maior número de pessoas de empreendedores de sucesso empreendedores digitais de sucesso aqui no Brasil eu quero fazer história eu quero criar um legado pela internet e ajudar essas pessoas a conquistar sua liberdade financeira e também tornar um país melhor eu sei que eu entrei um pouco mais nessa parte política creio eu não vou entrar em politicagem mas na verdade temos que ter em mente um objetivo uma meta em nossa vida que no caso que tenha algo assim que a gente pense poxa, não é apenas ganhar o dinheiro mas sim ajudar pessoas mudar a história do nosso país trazer uma vida melhor para a nossa família você entendeu? então a partir do momento que você tem um objetivo maior além de somente ganhar dinheiro pela internet você vai ter algo a mais um plus para continuar trabalhando pela internet acreditar que esse mercado dá certo esse vídeo aqui foi um vídeo que eu gostaria de compartilhar essa parte aí principalmente informar que o meu site foi hackeado e se você entrar no meu site vai estar zerado vai estar como um blog mesmo eu não vou gastar por enquanto tempo fazendo mexendo no meu blog lá no meu site não vou gastar por enquanto vou utilizar ele para fazer minha página de vendas novamente porque se você não sabe a minha página de vendas também estava lá no meu site então também zerei ele vou ter que fazer do zero uma outra coisa que eu aprendi com isso é fazer o backup também da página de vendas que eu não fiz então quando eu montar novamente a minha página de vendas eu vou fazer o backup dela porque quando se acontecer novamente isso eu só subo novamente e aí volta novamente a página de vendas do zero e volta novamente montada então eu aprendi também com isso de fazer backup mas pessoal o que eu quero deixar a mensagem central desse vídeo é que você não desista sabe você vai enfrentar algumas dificuldades ao empreender pela internet só que não faça com que isso te faça desistir desse mercado que faça desistir dos seus sonhos você está entendendo então eu quero que você continue continue mesmo vai dar errado algumas coisas com certeza mas o seu sucesso está muito próximo muito próximo da mesma forma que passei noites em claro trabalhando pela internet fazendo uma estrutura cheguei a chorar também de raiva só que o dia que chegou a ter resultados na internet começou a ter resultados constantes cara eu chorei de alegria eu pulei de alegria e hoje eu vivo disso então essa é uma esperança que eu quero trazer pra vocês que sim realmente dá certo ainda dá certo e na verdade está começando o marketing digital aqui no Brasil pra você que está começando agora por mais que eu estou mais de dois anos trabalhando pela internet ainda está começando esse mercado então tem muito mercado não está saturado muitas pessoas acham que está saturado que está saturado esse mercado de marketing digital não está está apenas iniciando tá então pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou realmente desse vídeo aí dessa parte que eu compartilhei com vocês sobre esse acontecimento que hackearam o meu site mas eu quero deixar essa questão da esperança de você continuar trabalhando pela internet acreditando nesse mercado que um dia você vai conquistar a sua tão liberdade financeira que você deseja tá ok bom se você gostou desse vídeo aí eu gostaria de pedir encarecidamente que você deixe seu like porque assim vai ajudar muito meu canal vejo que muitas pessoas assistem meu canal aí não deixe seu like ó eu vou dar um tempinho pra você dar o like ó já deu o like aí beleza então então também já se inscreva no canal se você não não é inscrito no canal também e também tica o sininho cinza ao lado pra que você possa acompanhar as notificações apesar de que eu acho que o YouTube não tá entregando né essas notificações da galera mas tica mesmo assim né porque depois o YouTube vai entender que você curtiu se inscreveu e tica o sininho cinza então ele vai mostrar no seu feed de vídeos os meus vídeos lembrando pessoal quando você dá o like o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e quando você dá o like quando você entra novamente no seu aplicativo do YouTube ou no site do YouTube ele vai mostrar no feed de vídeos aí do seu YouTube os meus vídeos então se você gosta do meu conteúdo e quer estar sempre assistindo eles você tem que fazer isso pra poder estar acompanhando os meus vídeos porque a partir do momento que você não dá like né nos meus vídeos se você já é inscrito você não dá mais like o YouTube entende que você não gosta dos conteúdos e vai deixar de mostrar os vídeos pra você tá então é muito importante pra você e pra mim deixar o like então fico por aqui galera espero que eu tenha ajudado você aí e esteja me acompanhando nos meus vídeos que estarei trazendo muitas coisas aí nesse ano aí que vai vir de 2020 né estamos chegando no final desse ano aí e mais uma vez na graça de Deus aí estamos chegando novamente mais um ano completando e eu vivendo mais um ano aí de marketing digital fico por aqui um forte abraço e fique com Deus tchau tchau